Após publicação do resultado digital, os proponentes com projetos aprovados do Mecanismo do Fundo Municipal de Cultura devem enviar até dia 25 de janeiro de 2023 para o e-mail pmic.uberlandia.mg.gov.br os seguintes documentos. Os anexos readequados com as devidas indicações do parecer do PMIC em formato Word e PDF. Certidões negativas no âmbito municipal, estadual e federal. Providenciar a abertura de conta bancária no nome do proponente para movimentação exclusiva do projeto. Então envia o número da conta para o e-mail do PMIC para que possamos cadastrar no núcleo de tesouraria da Prefeitura de Berlândia. Caso essa documentação não seja entregue, o proponente então perde o direito de celebração do convênio e é convocado o próximo do cadastro de reserva. O proponente que possui outros projetos do PMIC em execução devem estar com o projeto finalizado e a prestação de contas aprovada e regular até dia 31 de maio de 2023, para assim celebrar o próximo convênio. Caso contrário, perde o direito de celebração e será convocado o próximo proponente do cadastro de reserva. Tramitação. Após a readequação, o núcleo financeiro da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo faz o cadastro do proponente na Prefeitura e o cadastro da conta na Tesouraria. Após este cadastro, o convênio e o projeto são enviados para a Controladoria Geral do Município, que faz uma análise minuciosa de todo o projeto, anexos e planilhas. Caso haja alguma incompatibilidade, o convênio então será barrado e devolvido para o PMIC. Se tiver tudo certo e todas as informações amarradas e casadas, o processo é enviado ao setor do jurídico e depois o convênio é assinado pela secretária. E só após todo esse processo é que a equipe do PMIC agenda a assinatura com o proponente. Com o convênio assinado, o financiador emite o recibo e envia para a assinatura do proponente. Com a devolutiva do recibo, é feita a requisição e a tramitação no setor de finanças na Prefeitura. Só assim os recursos do projeto aprovados são depositados na conta bancária específica do projeto. Após o recebimento da primeira parcela, o proponente pode começar a execução do seu projeto e a realização de atividades. Agora, para os proponentes aprovados no mecanismo do incentivo fiscal, eles devem enviar até o dia 31 de dezembro de 2022 para o e-mail do PMIC as seguintes documentações. Os anexos readequados com as devidas indicações do parecer da CAS em formato Word e PDF. Certidões negativas no âmbito municipal, estadual e federal. Providenciar a abertura de conta bancária no nome do proponente para uma documentação exclusiva do projeto. O proponente não pode possuir outros projetos do PMIC em execução. Deve estar com a prestação de contas aprovada e regular. Após a captação de recursos, o proponente entrega a declaração de intenção, que é o documento necessário onde o incentivador declara sua intenção de incentivar o projeto cultural específico, mediante canalização de recursos provenientes do ISSQN ou IPTU. E eles são entregues em quatro vias. Assinadas pelo proponente, assinadas e carimbadas pelo incentivador, acompanhadas dos documentos da empresa e a CND do incentivador. O PMIC recebe a DI e envia um núcleo de geratoria de fiscalização tributária para análise. Somente após a autorização da primeira declaração de intenção, o proponente pode celebrar o seu termo de compromisso. O proponente poderá movimentar a conta vinculada do projeto a partir do primeiro depósito do incentivador, desde que devidamente celebrado o termo de compromisso. Caso o empreendedor não efetue a captação integral dos recursos, mas consiga viabilizar a captação parcial, deverá solicitar pedido de readequação à casa para executar o projeto com o montante efetivamente captado, mantendo o objetivo principal do projeto e obedecendo o princípio de proporcionalidade, sendo que só poderá executar o plano de trabalho readequado mediante deferimento da casa. Da prestação de contas. Temos a prestação de contas parcial, que deve ser enviada mensalmente, até o quinto dia útil de cada mês, ao núcleo de gestão do PMIC. Contendo relatório da execução físico-financeira do projeto, extrato bancário, cópia dos comprovantes dos pagamentos efetuados e cópia das notas fiscais. Caso não haja gastos, somente o extrato bancário. É importante enfatizar que o repasso das parcelas estabelecidas no convênio e a liberação da declaração de intenção estarão condicionadas ao envio mensal da prestação de contas até o quinto dia útil. Temos também a prestação de contas final dos recursos recebidos e dispendidos na execução do projeto, que deverá ser apresentada no prazo de 30 dias após o término da vigência do convênio ou termo de compromisso. Caso o prazo de execução tenha se exaurido, será submetido às medidas administrativas e instauração de tomada de contas especial, podendo proceder à devolução dos recursos aos cofres públicos devidamente corrigidos pelo INPC com juros e multas, ficando o proponente impedido de apresentar, bem como de participar de qualquer projeto cultural por cinco anos consecutivos. Dos prazos e normas de execução. O projeto deverá ser concluído até o final do exercício financeiro, ou seja, 31 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogado caso seja solicitado junto a uma justificativa para a CAS com antecedência de um mês. Lembrando que o pedido deve ser feito com antecedência ao término de vigência. O proponente pode executar as atividades do projeto limitadas a até três funções constantes da planilha orçamentária, desde que o recebimento total não seja superior a 15% do valor aprovado para o projeto. Lembrando que o proponente não recebe por mera proponência. Havendo o produto cultural proposto no projeto, tal como CD, livro, dentre outros, 5% dos exemplares deverão ser doados à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Serão dispensadas de pré-autorização da CAS as alterações dos valores dos itens orçamentários do projeto dentro do limite de 15% do valor do item, seja para mais ou para menos, para fins de remanejamento, desde que não alterem o valor total do orçamento aprovado para o projeto. Valores superiores a 15%, inclusão e exclusão de novas rubricas devem ser solicitadas à aprovação à CAS junto à uma justificativa. Qualquer tipo de alteração no projeto, seja em relação à equipe, aos locais, data de realização, ao público-alvo, valores de comercialização, aos formatos dos produtos culturais ou outra mudança em relação ao projeto original, deverá ser precedida de expressa aprovação da CAS. É obrigatória a menção explícita ao município de Uberlândia, à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, ao Programa Municipal de Incentivo à Cultura e à veiculação de suas respectivas logomarcas nos produtos resultantes dos projetos incentivados. Em quaisquer atividades e materiais relacionados à sua difusão, divulgação, promoção e distribuição, as artes de divulgação devem ser enviadas para aprovação para o e-mail disney.uberlandia.mg.gov.br. É de responsabilidade dos proponentes manter seus dados cadastrais devidamente atualizados enquanto estiverem participando desse edital, incluindo o endereço.